O sobe e desce de preços de produtos e serviços continua e parece não dar sinais de estabilização. A gasolina, que há alguns dias havia baixado de valor, voltou a subir. E o aumento se justifica, segundo a Petrobras, pelo aumento no preço do petróleo. Dessa forma, com a elevação do preço nas refinarias, o diesel deve subir 9,5%, o que representa 17 centavos por litro. Já a gasolina deve aumentar 8,1% e no bolso do consumidor, elevará 12 centavos por litro. É, mas nem tudo está tão ruim assim. Se o preço da gasolina vai subir, a cesta básica teve uma queda de 2,96% na comparação entre os meses de novembro e outubro, segundo uma estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, que apontou uma queda no preço do feijão, do tomate, da banana e do leite integral. Essas quedas foram principalmente devido à oferta normalizada desses produtos. O leite, por exemplo, no início de junho, você teve pouca produção de leite. Agora, com essa produção normalizada, com a expectativa de aumento também da captação de leite, houve essa queda significativa no preço do tomate também. Se diz que há mais tomate no mercado também, por isso a queda do valor desse produto. Em relação à banana também é a mesma coisa. Mas também houve registro de aumento de 1,69% no preço da carne bovina e de 1,38% no valor do café. E tem justificativa para este aumento. É um item que é bastante caro ainda, a carne bovina, para o consumidor. E aí se diz que há poucos animais prontos para o abate. Então, por isso que também houve esse aumento do preço desse produto. Em relação ao café, tem uma expectativa que a próxima safra, no início do ano, tenha uma queda. Então, os produtores estão segurando um pouco esse café. Por isso que houve esse aumento.